O Iguinho é traficante 10 com a buceta, chapa, 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 chapa Dona de skunk 10 com a buceta, chapa, dona de skunk No pali da Marconi, o Iguinho é traficante No pali do Elipa, o Iguinho é traficante Desce, chapa, dona, vai Iguinho SP mandou avisar Que hoje ele não quer saber Hoje ele não quer love Hoje ele só quer fuder Hoje ele não quer love Hoje ele só quer fuder Mete, mete, mete Hoje vai piranha, senta aí Mete, mete, mete Hoje vai piranha, senta aí É sem love, sem massagem Hoje nós só quer fuder Fuder, fuder, fuder Oi, vai piranha, senta aí Tá apaixonada, né? Sabe que nós não é bobo Sentou uma vez pro Iguinho Já veio sentar de novo Olha o tamanho dessa raba Eu vou pro paraíso Isso, isso Hoje o Iguinho tá um perigo Isso, isso Essa novinha tá um perigo Isso, isso Essa novinha tá um perigo Tá um perigo Desce com a porceta Chapadona de skunk No baile da Marcone O Iguinho é traficante No baile do Elipa O Iguinho é traficante Desce Chapadona Iguinho é cp mandou avisar Que hoje ele não quer saber Hoje ele não quer love Hoje ele só quer fuder Hoje ele não quer love Hoje ele só quer fuder Mete, mete, mete Oi, vai piranha, senta aí Mete, mete, mete Oi, vai piranha, senta aí É sem love, sem massagem Hoje nós só quer fuder Fuder, fuder, fuder Oi, vai piranha, senta aí Apaixonada, né Sabe que nós não é bobo Sentou uma vez pro Iguinho Já veio sentar de novo Olha o tamanho dessa raba Eu vou pro paraíso Isso, isso Hoje o Iguinho tá um perigo Isso, isso Essa novinha tá um perigo Isso, isso Essa novinha tá um perigo